Música Joaquim de Almeida Lavoura foi prefeito de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, em três ocasiões distintas. Na primeira vez, ele foi eleito em 3 de outubro de 1954, tendo tomado posse em 1º de fevereiro de 1955, governando até 31 de janeiro de 1959. Foi eleito pela segunda vez em 3 de outubro de 1962, começando seu segundo mandato em 1º de fevereiro de 1963, tendo estado à frente do Executivo Gonçalense até 31 de janeiro de 1967. Eleito pela terceira vez em 15 de novembro de 1972, tomou posse em 1º de fevereiro de 1973. Lavoura afastou-se do cargo de prefeito em 12 de agosto de 1975, por motivo de doença, vindo a falecer em novembro do mesmo ano. Sendo até hoje considerado por muitos munícipes como o melhor prefeito da história de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, Joaquim de Almeida Lavoura nasceu em 4 de abril de 1913, numa pequena ilha próxima à ilha do governador na cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, e faleceu em novembro de 1975, em São Gonçalo, na qualidade de prefeito desta cidade. Filho de José Marques e Maria Cândida, antes da década de 1930, foi morar no bairro de São Cristóvão. Mudou-se para o município de Niterói, indo morar no bairro de Charitas. Logo, mudou-se para São Gonçalo, indo morar na residência do senhor Manuel Leitão Rosa, pai do ex-prefeito Osmar Leitão Rosa. Pescador, já aos 17 anos, liderou, nos anos de 1930 e 1931, a colônia de Pescadores do Gradim. Em 1947, Lavoura foi eleito vereador pelo PSD, Partido Social Democrático. Em 1950, concorreu para deputado estatual pelo PPR. Em 1954, foi eleito prefeito do município de São Gonçalo, assumindo o cargo em janeiro de 1955. Lavoura, como ficou conhecido, foi o prefeito que deu o maior impulso para o progresso de São Gonçalo, saneando e urbanizando boa parte da cidade. No seu primeiro mandato, entre 1955 e 1959, alargou e pavimentou a Via Porto Velho, que liga Neves à Alcântara. Construiu a fábrica de manilhas e a usina de asfalto na cidade. Seu prestígio junto à população ficou um pouco abalado ao retirar os trilhos dos bondes. Mas sua honestidade na administração e com o dinheiro público suplantou todas as dificuldades encontradas. Como prova de reconhecimento pelo seu trabalho, o povo elegeu por mais duas vezes prefeito da cidade, entre 1963 e 1967, e 1973 a 1977. Entretanto, neste seu último mandato, Lavoura acabou sendo acometido por grave enfermidade, não concluindo sua gestão, indo a falecer em novembro de 1975, sendo substituído pelo senhor Zeir de Sousa Porto, o seu vice na época, que completou seu mandato, concluído a 15 de março de 1977. Lavoura foi sepultado no cemitério municipal de São Gonçalo em um mausoléu construído em sua homenagem. Também em sua memória foi erguido um monumento na Praça Estefânia de Carvalho, também conhecida como Praça Zé Garoto. Também o Centro Cultural de São Gonçalo leva o seu nome em sua homenagem. Vale ressaltar que durante sua trajetória política, seu nome foi cogitado para o governo do Estado do Rio de Janeiro. Homem humilde, alegou Lavoura não ter cultura nem grandes ambições, não tendo aceitado o convite para tal empreitada, tendo então indicado seu colaborador íntimo, Jeremias de Matos Fontes, que acabou então se elegendo governador do antigo Estado do Rio com o apoio de seu mentor, Joaquim de Almeida Lavoura. Lavoura morreu pobre, não tendo deixado como herança nada além de sua residência no bairro Porto Velho. Um homem que se destacou como um grande administrador, não buscando enriquecer ilicitamente, como muitos o fazem lamentavelmente no dia de hoje, se locupletando do bem público para seus próprios interesses. Essa é a TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil, com essa breve biografia deste grande homem, deste grande estadista, deste grande administrador, ministrador Joaquim de Almeida Lavoura. Para muitos até hoje, o melhor prefeito da história de São Gonçalo, da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti